E fala galera, aqui quem fala sou eu de novo, e hoje pessoal estamos aqui para continuar a nossa série de FNAF, segundo dia aqui na pizzaria, e é isso pessoal, antes de começar eu vou fazer um negócio aqui, vou desativar um negócio, então bora. Bom, é, na noite 3, né, isso aqui é uma coisa maravilhosa que eu já comecei a ficar, isso vai ficar séria, Fih. E eu já vou usar uma técnica aqui, né, que é, que tipo, eu vou ter que, você mais sabe, na noite 4. É, é, escuta só, eu tive uma ideia, se você for pego e quer evitar ser colocado numa fantasia de Freddy, tenta, tenta se fingir de morto, sabe, não se mexe. Aí tem uma chance deles, talvez, pensarem que você é uma fantasia vazia em vez daqui. Ah, mas daí se pensarem que você é uma fantasia vazia, eles podem tentar colocar um esqueleto de metal dentro de você, como será que funciona? Deixa pra lá, deixa pra lá, esquece isso, o melhor é não ser pego. Ok, agora é com você, te vejo do outro lado. É, bom, como ele falou, as coisas aqui já vai ficar séria, então, precisamos de muito preparo, não de muito, né. Os caras já estão mais ativos, o Freddy vai começar a se movimentar, tá, deu uma da manhã, ainda bem. E é isso, galera. A gente procura a minha ótica, tá ali, né. Tá, enfim. Ó, essa técnica que eu tô fazendo aqui, né, que tipo, o fone guy começou a falar, eu não consegui terminar, tipo, essa é a técnica que eu tô fazendo aqui, ó. Não sei falar técnica direito, ó. Acendi a luz, acendi a luz, fazer assim, ó. Bom, as câmeras eu só vou olhar do, do, do palco e a do Foxy, né. Que tipo assim, né, eu preciso ficar olhando o Foxy. Tática tá aqui do meu lado. E outra, eu também não vou ficar gastando muito com luz, e aqui, tipo, eu já sei quem vai vir. Não, não sei, né. Tá, a tática tá parando no canto dela ali. Tá, duas da manhã, e eu nem vi, tipo, o tempo tá passando muito rápido, né. Ou não, né. Opa. Tá, a tática já tá na minha porta, né, deixa eu ver. Bom, eu acho que o meu único problema nessas noites vai ser... É, a bateria, né. Acho que a bateria aqui é a da Apple, né. Eu não sei se eu vou conseguir, não. Tá, Bonnie e o único que saiu foi a tática, né. Bonnie, Foxy, tipo, o Foxy já tá, já tá pra sair, já, né. Bonnie nem deu sinal ainda, Fred também não. Tá, tá no canto dele ali. Tiga de novo. Ih, câmera crashou. Tá, Bonnie se mexeu. Tá, três da manhã. Beleza. Aqui, né, eu acho que, tipo, como o Bonnie e a tática se mexer, eu vou precisar tá no todas as luzes, né. Tá, três da manhã eu dou muito três. Não é, três. Não é, três. É, o único problema vai ser a energia, pelo que eu tô vendo aqui. Bom, eu posso passar, tipo, vai acabar a energia e aí eu vou conseguir passar, né. Isso tem chance de acontecer, né. O Fred tá ali me olhando. Mas antes de continuar, tem que ter aquele. É claro, né. A ideia é clássica. Mas vamos prestar atenção aqui também, né. Tá, cadê os caras, mano? Tá, quatro da manhã. Tá tudo de boa, tá tudo sob controle. Eu tô seguro aqui, né. Ou não, né. Tá, é... Fox não saiu daquela posição e não vai sair nunca mais. Ou não, né. Mas essa noite que tá moleza. Fácil. Quero ver a noite de quatro, né. Então... Então, eu acho que eu vou continuar nesse mesmo ritmo, né. Já deu quatro da manhã. Tá, Fred não para de julgar pra mim, né. Não para. Tá, beleza. 27% de energia. Mas eu acho que eu vou conseguir. Tem que ter esperança. Ainda bem, né, que... Opa. Ainda bem que quando... Tipo... Quando eu deixo a luz ligada, né. Tipo... Quando eu faço assim, a luz desliga, né. Quando eu anulizo a bateria. E bom... E bom... Cinco da manhã, né. Tipo... O Bonnie já tá aqui na minha cola. Chica também. É, né. Tem que ser um bando de enxerido, né. De curioso. Agora eu vou gastar em toda a minha energia. Ô, desgraça. O Bonnie camperando ali, né. Como sempre. É, né. Tá daquele jeito, né. Nossa senhora. Tá. 6% de energia, galera. O Bonnie não sai dali, né. É impressionante. Tá. 3% de energia. 1%. Vai dar logo que vocês a hora da manhã, cara. Tá. 0%. Vou ficar parado. Caramba, galera. Vocês viram isso? Aconteceu até uma coisa rara ali. De novo. Ah, é. GG. Bom, falei que ia dar certo. Não tinha como dar errado. Bom, agora eu quero ver a noite 4, mano. Acho que eu não vou conseguir. Bom, eu vou ser mais rápido nessa noite. Eu vou ser mais rápido. Olha, eu vou começar aqui, né. Eu vou ser bem mais rápido. Alô, alô. Oi, oi, caramba. Noite 4. Safia que você conseguiria. É, olha. Eu posso não estar aqui pra te mandar uma mensagem amanhã. Foi uma noite horrível aqui. Pra mim. Eu... Eu mesmo estou feliz de ter gravado as mensagens pra você. Bom, quando eu gravei? Oh, me faz, por favor. Uma hora dessas, será que você pode checar dentro das fantasias da sala dos fundos? Eu vou tentar segurar até alguém checar. Talvez não seja tão ruim. Eu sempre quis saber o que tem por trás das cabeças vazias. Ali atrás. Sabe? Ah, não. F. F, meus amigos. F, Fone Guy. Sempre sentiremos saudades do Fone Guy. Que triste. Bom, quem será que foi que atacou ele, né, galera? Vamos levantar teorias, né? Pô. O grito ali, né, foi do... É, do... Golden Fred, né? Tá, e deu uma da manhã. Será que alguém já descobriu quem matou, né? Ou... Com certeza deve ter descobrido quem matou o Fone Guy, né? Acho que ele tinha uma da manhã. Agora tinha... É, galera. Tem que ser rápido aqui, né? Muito rápido. Galera, eu quero ver como é que vai se passar para a noite 5, mano. Acho que vai ser impossível, né? Ó, eu... Ou eu vou fazer essa uma técnica, ou eu vou fazer outra técnica. Tipo, eu não sei ainda, né? Tá, o Foxy ali já saiu, né? Meu Deus. Tá, 2 da manhã. Putz. 2 da manhã eu tô com... Tipo... Mano. Tá acontecendo muita coisa rara. Cê é louco. Tá, Tica não sai da cozinha, né? Ela tá ali na cozinha. Vamos ver, ó. Ah, que saiu agora. O que eu vou falar, né? Tá, é... Foxy tá do mesmo jeito. Ah, é, né? Eu tava falando da noite 5. Como é que eu vou passar? Bom, galera. O meu... O meu... A minha ideia... O meu desafio é pra ficar na raça, fi. Tipo, o meu amigo Israel, ele deu umas dicas pra mim, né? Tipo, pra eu passar dessa noite, né? Tipo... É, e passar da noite 7 também, do tipo, do 4 barra 20, né? Eu quero ver como é que eu vou passar, né? Tipo, vou ter que usar outra técnica. Tipo, eu vou ter que olhar essa câmera aqui. Eu vou ter que olhar essas câmeras. A1C e a câmera 4B, né? Não sei se foi isso que ele falou, né? Tá, enfim. Vou continuar aqui, né? E muito obrigado, Israel, pelas dicas. Me ajudando muito. Se bem que eu já sabia dessas dicas, né? Mas muito obrigado. Me lembrar. Tá, enfim. É, Foxy, né? Já tá ali, né? Já tá ali, né? Já tá querendo. Nossa senhora, irmão. Tá, Chica e Bonnie nunca mais apareceram. Ou não, né? Tá, 4 da manhã, 24. É, beleza. Eu quero ver como o Fox vai sair dali, hein? Bom, eu acho que eu tô com a bateria boa. Eu acho. Tipo, opa. Devia ter um susto aqui, né? Bom, galera, acabei de perceber uma coisa assim, né? Tipo, se você... Sempre fazer essa técnica de... É... Ligar a luz... Tipo, e se aparecer alguém ali e você nem perceber... E se você levantar a câmera, é game over. Não tem como não, velho. Você tem que prestar muita atenção. Que, enfim, né? Quase aconteceu comigo aqui, né? Quase. Bonnie camperando, como sempre. Tá ok, né? Tá do mesmo jeito. Tá, vai. Eu acho que eu tô ferrado. Puts, grilo. Tá, sai daqui, Bonnie. Sai daqui. Para de camperar. Tá, 5 da manhã. Tá, saiu. Saiu. Graças a Deus. Tá. Fred não saiu do palco até agora. Tô impressionado. Ó, se eu conseguir ficar com 11% de bateria até o final da noite, vai ser muito bom. Muito bom. Ai, cara. Termina logo a noite. Por favor. Por favor, cara. Por favor, Scott Calton. Termina a noite aí pra nós. Nossa, galera. Que cagaço. Que cagaço de morrer. Ah, Tica, não. Tica, por que você foi aparecer? Tava tão bom sem você, Tica. Agora eu tô ferrado. Adeus. Yes. Nossa. Que cagada. Nossa. E bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí e se inscreve no canal, beleza? E na próxima parte a gente continua. Falou, valeu e tchau. E aí E aí